E nós estamos juntos e misturados com o Nando Cede, Flacoca e Garoto. Paredão Ideal, faz a festa, vira show, se a galera toda vai, pode crer que eu também vou. Paredão Ideal, faz a festa, vira show, se a galera toda vai, pode crer que eu também vou. Pernambuco, Trindade, a capital do gesso, Paredão Ideal, é sucesso e não tem jeito. Aqui o sistema é bruto, pressão com qualidade, Paredão Ideal, é o mais pop da cidade. Sem costa passa vergonha, não tente desafiar, Paredão Ideal, preparado pra rachar. Sem costa se arrepende, sem costa vai se dar mal, aqui quem manda é nós, Paredão Ideal. Paredão Ideal Paredão Ideal Paredão Ideal Paredão Ideal, faz a festa, vira show, se a galera toda vai, pode crer que eu também vou. Paredão Ideal, faz a festa, vira show, se a galera toda vai, pode crer que eu também vou. Pernambuco, Trindade, a capital do gesso, Paredão Ideal, é sucesso e não tem jeito. Aqui o sistema é bruto, pressão com qualidade, Paredão Ideal, é o mais pop da cidade. Sem costa passa vergonha, não tente desafiar, Paredão Ideal, preparado pra rachar. Sem costa se arrepende, sem costa vai se dar mal, aqui quem manda é nós, Paredão Ideal. Paredão Ideal É fingir a mídia, o melhor do Paredão é potência. Paredão Ideal Paredão Ideal Paredão Ideal Estamos juntos, meu brother. Mb Encontro Mb Encontro Mb Encontro Igual você nunca viu, sucesso confirmado, o melhor do Brasil, capital dos Paredões, Fortaleza, Ceará. Mb Encontro O show vai começar, vários sons, várias carretas, muita mulher bonita. Mb Encontro Fecha com Hard Power Diferente Diferente de som automotivo, Millerson e Baiano, sucesso garantido. Mb Encontro Mb Encontro Mb Encontro MB Encontro, no Brasil se destacando, organização, milherson e baiano MB Encontro, no Brasil se destacando, organização, milherson e baiano MB Encontro, igual você nunca viu, sucesso confirmado, o melhor do Brasil Capital dos paredões, Fortaleza, Ceará MB Encontro, o show vai começar, vários sons, várias carretas Muita mulher bonita, MB Encontro, a galera participa Gente de todo o Brasil, vem prestigiar, boate com lavaca sexy O rolê vai esquentar, MB Encontro, fecha com hard power Eros e Sound Max, SW alto-falante, estranho áudio parte Triton alto-falante, vai com CDs, também tem Max LED Pra completar o rolê, galera das halls, fãs rebaixados MB Encontro, tamo junto e misturado MB Encontro, palco de muitas histórias Henrique Pancadão, tá guardado na memória Evento top diferente, de som automotivo Milherson e baiano, sucesso garantido Fichir na mídia Or melhor do Brasil Episódio MB Encontro A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui tem qualidade, trabalho realizado, com muita dedicação Montagem de som interno, mas o forte é paredão Equipe Loucuração Equipe Loucuração Sucesso confirmado É a melhor equipadora Todo mundo tá ligado Equipe Loucuração Sucesso confirmado É a melhor equipadora Todo mundo tá ligado Equipe Loucuração É referência, eu não duvido Som e acessórios Produto garantido Estado Alagoas Cidade Arapiraca Equipe Loucuração Sempre se destaca Atende outros estados e também outras cidades Equipe Loucuração Aqui tem qualidade Trabalho realizado, com muita dedicação Montagem de som interno, mas o forte é paredão Então, 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 então Aficina mídia O melhor do paridão Teve potes Equipe Loucuração Equipe Loucuração Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.